Quer aprender como é que eu encontro os melhores looks da Shein? Aqueles que tem uma ótima qualidade, aqueles que ficam escondidos, sabe? As marcas que quase ninguém conhece e o melhor, pagando o mínimo possível. Vem comigo que no vídeo de hoje você vai aprender todos os meus segredos na hora de encontrar as melhores peças da Shein. Olá, mulher! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha, percebi que sempre que eu trago aqui um vídeo sobre a Shein, mostrando as minhas composições, meus acessórios, meus óculos, vocês sempre engajam muito, gostam muito. Então no vídeo de hoje eu não vou mostrar minhas compras, tá? Mas eu vou ensinar a você quais são os meus segredos para encontrar as melhores peças. E as melhores peças, quando eu falo, é as melhores mesmo, sabe? Aquelas que tem uma melhor qualidade, um melhor acabamento, um melhor caimento. São mais elegantes, mais bonitas, aquelas roupas que ninguém vai dizer que é da Shein, sabe? Além disso, eu vou te ensinar também como é que eu faço para deixar tudo mais barato. Independente de cupons, como é que eu faço para trazer essas peças para casa, pagando o mínimo possível. A primeira coisa que eu faço, isso aí, gente, é extra Shein, mas vai fazer todo sentido, é ter o aplicativo Pinterest. O Pinterest é uma rede social, acho que a maior rede social do mundo em termos de inspiração. Inspiração de roupa, de acessórios, de cabelo, de design, de decoração, de tudo. Tem o que você imaginar ali dentro. Então o que eu faço, eu já falei até isso em outros vídeos, Eu tenho uma pasta lá dentro, onde sempre que eu vou vendo algo que eu gosto em relação a look, acessório, óculos, tudo, eu salvo nessa pasta. E o Pinterest, ele é uma rede social inteligente. Então quanto mais você vai salvando aquele estilo, ele vai mostrando mais do mesmo. Ele vai entendendo o que você gosta e vai mostrando mais daquilo. Então isso facilita demais a sua vida na hora de você ir catar naquelas 9 mil peças diárias que a Shein coloca lá para vendas, né? Se você tem suas inspirações, você já sabe o que você quer, fica muito mais fácil você garimpar lá dentro da Shein. Então ter uma pasta lá no Pinterest e salvar todas as suas inspirações vai fazer toda a diferença. E aí um detalhe na hora de você salvar essas inspirações. Salva inspirações de pessoas que estejam usando looks que tenham mais ou menos o seu biotipo. Por quê? Antes eu me inspirava muito em modelos muito magras. Eu via as roupas, né? Ela achava maravilhosa e salvava essas faixas. E aí quando eu ia procurar aquela roupa, aquele estilo, nem sempre ficava tão bem em mim. Ficava muito bem nela porque era o biotipo dela, né? Mas em mim não, que já sou um corpo mais ampulheta, eu já tenho mais formas. E aí não ficava tão bem. Então agora eu sempre me inspiro em modelos que têm mais ou menos o meu biotipo. É bem mais fácil acertar dessa forma. Então agora que você já tem o Pinterest, você já tem a sua pasta, você já tem as suas inspirações, você vai garimpar lá na Shein. E eu não sei se você sabia, mas na Shein você tem a opção de fazer essa busca por foto. Depois que eu descobri isso, mulher, minha vida assim, ó, mudou completamente. Minha relação com a Shein mudou completamente. Porque eles cadastram as roupas, né, com nomes muito aleatórios. Se eu quero pesquisar, por exemplo, esse crôpede e eu ponho lá crôpede laranja de linho, muito dificilmente eu vou encontrar exatamente aquilo que eu quero. Mas se eu faço essa busca por imagem, eu vou ser certeira. Porque a Shein ela vai me mostrar mais do mesmo. E mesmo que ela não tenha exatamente a mesma peça que eu pesquisei por imagem, ela vai mostrar similares. Então fica muito mais fácil. Eu consegui encontrar a peça que eu, ó, amo dessa forma. Então já anota aí a segunda dica. Primeira dica, você vai ter que ter um Pinterest pra você ter inspirações e facilitar a sua busca. Segunda dica, você vai procurar essas peças por imagem. Agora eu vou te dar uma dica que é assim, a que eu mais uso. Eu, claro, entro lá no aplicativo da Shein e faço uma busca sempre por novidades, pela aquela coisa mais geral, né, o que a Shein tá colocando lá. Mas o que eu mais gosto de fazer, como eu mais gosto de pesquisar as minhas peças, é através das marcas. Eu gosto de marcas específicas. Eu já compro na Shein há muito tempo. E eu já sei mais ou menos quais são as marcas que vão me agradar em termos de tecido, de qualidade, de caimento. E as que não vão. Já tive algumas experiências com a Shein e não de peças ruins, mas com a qualidade inferior. Então eu aprendi a ter esse olho mais cirúrgico pra aquelas peças que verdadeiramente valem a pena. Então eu vou deixar aqui passando as marcas que eu mais compro. Essas marcas eu sei que elas têm uma qualidade incrível. E eu já vou deixando aqui de indicação pra você. porque você pode, no buscador da Shein, buscar o nome exato dessa marca e já ir direto. Não ter que ficar ali procurando, né, como eu falei, naquela imensidade de coisas da Shein. Então vai pela marca. Essas marcas que estão aparecendo aí pra vocês. Tem o meu selo de aprovação de que elas realmente são muito boas. Recentemente, inclusive, eu comprei uma dessas que eu gosto muito, que é a Shein Baer. Baer. Eu acho que é Baer ou é Baer. que tem vestidos muito bonitos. Se você colocar vestidos Shein Baer, você vai ver que são vestidos mais elegantes, são vestidos mais elaborados, são vestidos com, às vezes, alguma pedraria. São vestidos diferentes, com melhores tecidos, com melhores caimentos. E esse ano eu comprei um desses vestidos dessa marca pra passar o meu aniversário. E foi esse aqui, ó. Esse vestido, gente, ele foi uma das minhas melhores compras da Shein. Em relação à ombreira, ele é bem acabado. Ele dá essa levantada, sabe, nos ombros. Ele dá um ar de poder. E ele é todo rebordado, tanto na frente quanto atrás. Também tem forro. Tem zíper aqui, ó. E é dessa marca. Ela é uma marca muito boa pra vestidos. Pra roupas mais casuais e também sociais, sociais, eu gosto dessa que tá aparecendo aí pra vocês, porque a qualidade é muito parecida com a Zara. Cara, vocês estão me julgando agora pelo fato de eu dizer que as peças da Shein falaram muitas vezes que são parecidas com a da Zara. Olha, gente, mais amor no coração de vocês, tá? Não me julguem tanto. Antes era por causa dos óculos. Agora é porque eu falo Zara. Quem é que não ama a Zara, gente? Quem é que não ama as roupas da Zara? Eu, por exemplo, sou apaixonada. E aí, se eu posso comprar essas peças que eu gosto tanto, que eu sei que são boas, que a qualidade é boa, e eu sei que tem exatamente igual na Shein, por que não, né? E aí, eu quero passar essa visão pra vocês, que vocês podem encontrar as mesmas coisas lá. E vocês estão me julgando por isso. Olha, melhorem, tá? Melhorem. Então, essa marca que tá aparecendo aí, você encontra muitas roupas sociais, cortes muito bons. A única ressalva dessa marca é que você tem que ficar atenta em relação ao tamanho, o comprimento da calça. Normalmente, elas são mais curtinhas, né? E aí, pronto. Mede quantos centímetros tem tua perna pra a calça não ficar curta. Então, agora, quais são os meus segredos em relação à compra da Shein, que você já sabe. Sabe que eu tenho uma pasta no Pinterest onde eu me inspiro, que eu pego essas fotos, busco elas na Shein. Você já sabe também as marcas que eu mais gosto. Agora, eu vou te dizer como que eu faço pra não ter erro na hora de trazer essa peça pra casa. De não chegar em casa e dizer, poxa, eu achei que era de um jeito e não era. Eu vou sempre e observo as avaliações dessa peça. Pessoas que também compraram igual, a Shein, ela pontua você, né? Conforme você compra a coisa, e você vai lá e comenta, e você tira uma foto mostrando aquela roupa, ela te dá pontos pra você usar depois. A gente vai falar sobre essa coisa dos pontos mais pra frente. Então, tem muita gente que comprou aquela coisa que você gostou e tirou foto e deu uma avaliação. Então, eu sempre, 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 sempre olho aquilo ali, porque às vezes você vê a foto bem bonita e aí você vai vendo o corpo de alguém que mais ou menos é parecido com o seu, porque as pessoas dão também suas numerações, fica fácil você identificar isso. E aí, quando você chega lá nas avaliações, não necessariamente é aquilo que você estava esperando. Então, eu sempre vejo as avaliações. Uma outra coisa que eu faço também é ver o tipo de tecido, tá? É outra coisa que também engana muito. Às vezes, você pode estar vendo uma foto e achar que é um tecido e ser outro. Às vezes, por exemplo, você vê aqui esse cropped que eu estou e tá lá, você viu só a foto. E você não percebe, porque a foto não dá pra perceber, que é linho. E você chega imaginando que é, sei lá, um tecido mais liso ou uma malha, de repente, e aí, quando chega, é linho. Então, eu sempre vejo as avaliações e eu sempre vejo também o tipo de tecido daquela peça, que aí me ajuda, assim, muito na hora de não errar pra trazer essa peça pra casa. E aí, outra coisa também, você viu o tecido, viu a qualidade do tecido, viu o vestido em outra pessoa, vê as dimensões também no seu corpo. Às vezes, você compra um blazer, por exemplo, e aí vê qual é a dimensão que ele tem aqui no braço, pra ver se vai ficar mais folgado em você, se vai ficar mais justo. As dimensões que ele tem aqui no ombro, se não vai ficar muito largo. Então, tem uma fita métrica e se mede direitinho, sabe? Porque a xinha, ela dá todas as medidas da roupa e não tem como errar. Você só vai levar pra casa algo que você não queria ou que você não gostou, se você quiser. Mas se você tiver um pouco de atenção e ver em relação às avaliações, em relação ao estilo da roupa, o tecido, o caimento, tudo, não tem erro, tá? Então, essas, mulheres, são as dicas que eu utilizo na hora de fazer a busca da peça. E eu não ter erro na hora de escolher a minha roupa. Agora, como que eu pago mais barato por essas peças? É o que você vai ver agora. Primeiro de tudo, eu faço login diário na Xen. Vocês já devem saber, se não sabia, vão ficar sabendo agora, que todas as vezes que você vai lá, entra no aplicativo, faz login, a Xen te dá alguns pontos, tá? E esses pontos depois podem ser trocados por dinheiro e você ter descontos aí na sua compra. Então, eu sempre faço login. Tem os joguinhos também da Xen que você vai jogando ali, vai ganhando pontuações, tem os que são roleta, você roda e ele te dá também alguns pontos. Então, o que tiver disponível lá pra você, faz, porque isso vai te dar pontuação e, como eu disse, pontos se transformam em dinheiro depois. Toda peça que você comprar, quando você receber, tira a foto dela e comenta, tá? Se você só comentar, você ganha uma quantidade de pontos. Se você comentar e tirar a foto, isso duplica, você ganha mais pontos. E, além disso, você também tem que dizer pra Xen que você recebeu aquela encomenda. Já é uma pontuação diferente. Então, quando você receber essa encomenda, você avisa que recebeu, você tira a foto e você comenta. E isso vai triplicar os seus pontos. Outra forma de você também garantir aquele super desconto na hora de trazer suas peças pra casa é você ficar atenta nas datas duplas do ano, tá? Por exemplo, 2 de 2, 3 de 3, 4 do 4. Todas as datas duplas do ano, a Xen faz um super saldo. Então, coloca essas datas aí no seu calendário, fica atenta. Nesse dia, entra lá dentro do aplicativo, dentro do site da Xen, que você vai ver que tem muita coisa, muita coisa boa e em promoção. Simplesmente pelo fato da data estar dupla. Então, fica atenta nisso também. Outra coisa também que você vai se atentar a partir de agora pra você pagar mais barato pela sua espécie Xen é que pelo aplicativo, pelo celular, você vai pagar mais barato do que se você comprar pelo computador. Então, por exemplo, você tá vendo ali o site da Xen, gostou de alguma coisa, vai comprar, baixa a aplicação do seu celular e compra pelo celular, tá? Os preços são diferentes. Você pode fazer esse teste aí agora. Entra aí no site da Xen, tenta achar alguma coisa que você goste, curte essa coisa, né? Pela sua conta, pelo seu cadastro. Curte essa coisa no site, pelo computador. Depois vai, entra na sua conta, no celular, pela aplicação e acha essa peça que você curtiu. E você vai ver que ela vai estar com preços diferentes no celular e no computador. Então, pelo celular, é mais barato ainda. E aí, pra baratear mais ainda, né? Essas coisas que você vai levar pra casa, tem os cupons. Tem os cupons de desconto que a própria Xen dá. Então, conforme você vai comprando, ela vai disponibilizando mais descontos. Então, tem descontos que é a partir, por exemplo, 10% de desconto a partir de 50 euros. Aí, se você fizer 100 euros em compra, esse desconto de 10% já passa a ser 15. Então, conforme você vai comprando, ela vai disponibilizando cupons maiores. Tem os cupons também, que são dados, né? Por influências, por blogueiras, que dão esse desconto, esse cupom, pra que você aplique lá na hora da sua compra final e ela fique ainda mais barata. E o legal da Xen é que esses descontos, esses cupons, são acumulativos. Você consegue usar o desconto da Xen, você consegue usar os seus pontos. Aqueles pontos que você vai fazendo o login diário, vai fazendo o joguinho, ele vai acumulando, na hora da sua compra, você pode reverter esses pontos em euro e colocar tudo junto, ali na finalização da compra. Então, é tudo, é acumulativo. E você vai fazendo ali a coisa, vai colocando tudo, e no final a compra fica bem mais barata. Outra coisa que você precisa se atentar também, pra que você não corra o risco de ser taxada. Dependendo do país que você estiver, tem uma regra, né? Aqui pra Portugal, eu estou em Portugal, e eu já comprei, já fiz pedidos, acima de 200 euros, e não fui taxada. Mas, salvo engano, no Brasil, a partir de 50 dólares, eu acho, tá sendo, começa a taxar. Então, você se atenta as regras do seu país, pra que a peça, você foi lá, garimpou, fez login, botou cupom, tudinho, seu carrinho ficou bem mais barato, e aí, quando chega na sua casa, no seu país, você tem que, vai ser taxada, porque você não se atentou a essa divisão do seu pedido. Então, observa, o seu país tem essas regras, se for, por exemplo, 50 dólares, você vai fazer compras de até esse valor, tá? Pra não correr o risco de ser taxada. E assim, poder garantir todo aquele precinho ali no carrinho, no final das suas contas. Outra coisa bacana também, é que conforme você vai comprando na Shen, você vai subindo de nível, tá? Começa com o S0, tem o S1, S2, S3. E cada nível que você vai chegando, os cupons que a Shen vai disponibilizando são diferentes. Eu hoje sou S3, e aí, sempre aparece cupons de desconto maiores, 30%, 25%, peças com muitos descontos, assim, peça que é, sei lá, tá com 50% de desconto, aparece pra mim. Então, isso é muito legal, porque conforme você vai comprando, a Shen incentiva você a estar ali, ó, comprando mais. Então, você vai, tem essa opção também de você subir de nível. Eu não sei se ainda está, sim, na época em que eu subi de nível, porque S3 é o máximo de nível que se pode subir. Até a época que eu cheguei no S3, você precisava fazer ou seis compras, seis pedidos, ou ter atingido já o valor de 200, aqui pra Portugal era 200 euros, eu não sei quanto é pro Brasil. Mas pronto, conforme você vai comprando, você vai subindo de nível, isso é legal também, porque vai garantindo cupons melhores para a sua roupa ficar no final, com aquele desconto. Então é isso, mulheres, olha, vou deixar passando aqui do lado algumas das melhores peças que eu já trouxe pra casa da Shen. Eu já compro na Shen há alguns anos, acho que há uns quatro, quatro anos. Então, eu tenho bastante coisa e muita coisa boa, que, na maioria das vezes, as pessoas olham pra mim e dizem assim, nossa, é da Shen essa roupa? Quando eu falo que é da Shen, é da Shen essa roupa? Mas não parece que é da Shen, eu nunca encontro coisas assim, como é que você encontra? Então, agora você já sabe quais são todos os meus segredos. Inclusive, tudo que eu estou usando aqui hoje em relação a acessórios, eu trouxe da Shen e a Shen, ela é uma loja, uma loja, um e-commerce, né? Que com certeza atende seu estilo, atende todos os estilos, gente, são nove mil peças diárias, não tem como não atender você. Então, agora você já sabe quais são os meus segredos pra encontrar as melhores peças e também pra ter aquele precinho, né? Que a gente ama. Espero que vocês tenham gostado, deixe aqui no comentário se você tem mais alguma dica ou se você sabe de mais alguma coisa pra fazer uma busca eficiente e também pra garantir aquele desconto, que aí quem está chegando pra assistir esse vídeo e até eu também, a gente fica sabendo através dos comentários. Espero que vocês tenham gostado, ó, beijo, beijo, beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!